Olá galera da internet, meu nome é Bruno Glessis e vou resolver agora essa questão da lista 11 da disciplina de EMA12 do mestrado Prof.Math. De quantos modos 5 homens e 5 mulheres podem se sentar em 5 bancos de 2 lugares se em cada banco deve haver um homem e uma mulher? Então eu coloquei aqui, são os 5 bancos de 2 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, e aí cada banco de 5 lugares deve haver um homem e uma mulher. Então eu coloquei aqui, o homem 1, o homem 2, o homem 3, o homem 4, o homem 5 e mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4, mulher 5. Bem, de quantas maneiras nós temos isso daqui? Eu vou permutar primeiramente somente os homens e exatamente nesses lugares. Nesse banco 1 aqui, nesse banco 3, nesse banco 5 e assim sucessivamente. Então de quantas maneiras temos de colocar esses 5 homens aqui? Bem, temos 5 fatorial maneiras, né? 5 possibilidades aqui no primeiro, 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. 5 fatorial. E o mesmo acontece com as mulheres. Há 5 fatorial maneiras de permutarmos essas mulheres. 5 aqui, 4, 3, 2, 1, né? Se eu fixar uma mulher aqui, eu só vou ter 4 possibilidades para fixar uma mulher aqui. Fixando 2 aqui, eu vou ter 3 possibilidades de fixar uma aqui e assim por diante. Agora, o que eu não contei ainda foi o seguinte, que teríamos ali o homem 1 e a mulher 1, podemos ter também a mulher 1 e o homem 1. Então essa configuração vai aparecer duas vezes nesse caso, duas nesse caso aqui também, duas nesses, duas nesses e duas nesses. Logo, temos que multiplicar isso também por 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é o 2 elevado a 5. Isso vai ser a mesma coisa que isso, 120 vezes 120, vezes o 2 elevado a 5, que se eu não me engano é 32. E aí, novamente, vocês façam a conta aí, se vai dar alguma coisa. Mas o resultado é esse, galera. Então, abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho